Quando eu chego eu pego minha parte Deixo o meu drum lá no alto Fogo ela chefe, costinho off-white Wado MM, deixo duas com meu slime Tamo de BM, MW no seu bairro Lembro um rachis, divido o abaixado Oh, cãs me fuessam do meu lado Ela se fascina e gostar do meu gingado E não, não ensina slam chave contra o placo Ela gosta quando eu jogo nota Nem se incomoda, essa mina é mimada Trap, lifestyle de bandida Bandida faz dinheiro nisso, ela apaixonada E eu apaixonado nessa raba Vou deixar no mínimo uma marca do litabo Vou deixar essa mina bem no máximo Porto ref, sim, nos jeans Tipo, fecha o filme Every first one, all white Classico, mó clean Pérola, Popeye Sempre fumando mó bem E ela é bad, bad, bitch Vick é meu size Pé, pé, pé Só facada, tutti VVS no pescoço, fico Clique da full, dedo no gatilho Pego meu fundo, não trago dois giros Diz que eu dei fundo, nem ninguém eles nem viro Drip da full, nada rode bandido E eu duvido Tenho uma garpa, copo meu cash Quero meu jersey pro chanel Ouro na pele, nem preciso de flecha Ouro na pele Onde eu piso, tô movendo, pego cash Pego meu jersey, 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 mix Pode tirar foto do meu team, pego a half Avianne na vadiação em flash Aviz, teitor de conjunto e perfumado Katia na lente e cinco mil e cash Tem que tá na bala pra andar do lado Vou meter com força, baby, mama, conta com ela Chega, eu pego minha parte Deixo o meu jersey pro lá no alto Vou, ela, Jeff, costa, tenho off-white Wave, mm, deixo duas com meus slime Dama de PM, NW, uso o bairro Queima um rachis de vidro abaixado Oh, cons, minha força do meu lado Ela se fascina e gostar do meu gingado E não, não ensina slam chave contra o placo Ela gasta quando eu jogo nada Gasta quando eu jogo nada Gasta quando eu jogo nada Gasta quando eu jogo nada